É isso aí pessoal, segunda-feira 18 de agosto de 2014, Avenida Anacosta em Santos, uma segunda-feira, todo mundo tranquilo, um dia assim nublado na cidade, né? E olha, uma coisa legal que fizeram na Anacosta, na minha opinião, é a ciclovia, porque você vai de ponta a ponta da avenida, ela é interligada com a ciclovia da praia e também com a ciclovia que há na Francisco Blicério e também, se você for até o fim da ciclovia lá na costa, você vai também ter a outra ciclovia ali na Vila Matias, na Avenida Rangel Pestana. Uma coisa legal que fizeram, a ciclovia aqui em Santos, né? Cada vez mais ciclovias, o importante é uma cidade plana, o bom mesmo, é isso, eu mesmo gosto de percorrer essa ciclovia aqui e fizeram o fim. Por exemplo, um problema que tinham era com relação às palmeiras, né? Essas palmeiras imperiais aqui, antiquíssimas, que é uma marca registrada da Avenida Anacosta e eles conseguiram manter as palmeiras e criar a ciclovia. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e uma ótima semana.